Estamos no bairro da Liberdade, em São Paulo. Quando cheguei num bar para encontrar a Lilian, ela já tinha testado o microfone que estava sobre a mesa. E parecia ser profissional naquilo de cantar. O caderno, com uma lista incontável de músicas em inglês, competia com o cardápio. Ela pediu yakisoba, frango a passarinho e uma cerveja. Ela estava com um vestido preto curto, uma jaqueta da mesma cor e um batom vermelho. Além de mim, ela tinha convidado um amigo brasileiro e duas colegas filipinas para o karaokê. Nas Filipinas, não é exagero afirmar que em qualquer lugar, em qualquer povoado, tem um lugar para cantar. O negócio é levado tão a sério que tem até música censurada. My Way, conhecida na voz de Frank Sinatra, está proibida de ser cantada por uma espécie de lei marcial popular. Sempre dava briga e teve até mortes. E o gatilho teria sido a música. Então, ela foi retirada da lista dos karaokês para não dar confusão. Lilian usa o karaokê para lidar com a saudade de casa. Ela conta que comprou um karaokê portátil para se distrair nos dias livres. E como a saudade aperta com frequência, sempre que pode, canta. Essa série é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no labirinto, e daqui a gente só sai juntos. Episódio 6 – A Babá Filipina Era julho de 2016 quando Lilian, uma filipina de 41 anos, desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos. Era a primeira vez que pisava no continente americano. Ela nunca tinha viajado para tão longe. E sabia que não seria tão fácil voltar para casa. A ideia de trabalhar fora do país e ter uma vida melhor sempre esteve presente na família de Lilian. A primeira a se aventurar foi uma tia, que conseguiu emprego nos Estados Unidos. Ela mandava dinheiro para a família e Lilian viu a vida dos primos prosperar. Mãe solo, Lilian diz que trabalhar no exterior foi sua última opção, mas era a alternativa para melhorar sua vida e manter as três filhas. Lilian explica que com o salário em dólares poderia garantir as necessidades básicas. Nas Filipinas, seria necessário ter muita formação para conseguir um bom salário. E que a mentalidade dos filipinos que trabalham fora do país é economizar uns 5, 10 anos e depois voltar para abrir seu próprio negócio. E se tinha uma coisa que a preocupava era a saúde das filhas. As duas meninas mais novas nasceram com uma doença crônica que precisa tratamento para o resto da vida. O primeiro trabalho de Lilian fora das Filipinas foi em Dubai. Era 2009, quando as filhas de 10, 9 e 5 anos ficaram pela primeira vez sob os cuidados da avó. Quando eu saí da minha filha, eu chorava. Eu estava planejando cancelar a minha voce. Lilian chorou quando se despediu das meninas. Chegou a pensar em cancelar o voo. Mas a necessidade falou mais alto. Era a oportunidade de ser babá de um recém-nascido com necessidades especiais, filho de uma família de classe alta. O salário era bom e ela poderia colocar em prática suas habilidades de enfermeira. Tinha que valer a pena. Lilian ficou em Dubai por 3 anos. E apesar da rotina puxada com só uma folga por mês, conseguia mandar o salário para a família e com isso se sentia satisfeita. Após esse período, ela voltou para as Filipinas para ficar com as filhas e descansar. Foram seis meses em casa, trabalhando esporadicamente, mas sem a certeza de um salário ao final do mês que pudesse cobrir todos os gastos. Era hora de sair de novo e o coração apertava. Lilian foi atrás de um empréstimo para contratar uma agência de empregos que conseguisse um novo trabalho para ela. O destino dessa vez seria Hong Kong. Lilian diz que tinha medo de ir a Hong Kong e dos patrões chineses. Ela estava endividada e temia que algo desse errado. Sua angústia era que os empregadores chineses, que são muito exigentes, não gostassem dela e terminassem o contrato antes do tempo. E se isso acontecesse, ela ficaria desempregada e com a dívida que fez para contratar a agência. Mas seus temores eram infundados. Ela trabalhou dois anos em Hong Kong como babá de um recém-nascido e não teve sobressaltos e nem descanso. Mas no final do mês conseguia mandar dinheiro para casa e isso era o que importava para ela. Aqui ela diz que trabalhou dois anos em Hong Kong e logo voltou para as Filipinas, onde ficou por seis meses. De volta à casa, ela trabalhava em três turnos seguidos como enfermeira, sem descanso. Mas o salário não era suficiente para bancar a escola das filhas. Então, ela voltou a procurar trabalho no exterior. Entrou em contato com uma agência de empregos legalizada pelo governo filipino que tinha um intermediário em Singapura, a Global Talent, especializada em conectar trabalhadoras domésticas filipinas com empregadores no Brasil e no Chile. O valor para esse tipo de serviço era de 120 mil pesos filipinos, o equivalente a 10 mil reais na época. Mas Lilian estava decidida a fazer um investimento. Pegou um novo empréstimo no banco para pagar a agência, que tinha como tarefa encontrar uma vaga para ela e organizar toda a viagem. E não demorou muito, apareceu um trabalho no Brasil. A agência disse para ela que era fácil trabalhar aqui, que a jornada era de oito horas e que as horas extras valiam 50% a mais. O salário era de dois mil reais para uma jornada de segunda a sexta-feira. Lilian perguntou para os funcionários da agência sobre a nossa língua, afinal, ela não falava português. E disseram que era tranquilo, que os brasileiros falam inglês. As histórias sobre vítimas de abuso sexual e de trabalho escravo no Oriente Médio amedrontavam a Lilian. Então, quando soube da oportunidade no Brasil, sentiu certo alívio. Sua aposta é que aqui não correria esses riscos. Na verdade, ela não sabia nada sobre nossa cultura. Lilian diz que não tinha a menor ideia sobre o Brasil. A única coisa que sabia é que estava na América Latina e, bom, era América, ou seja, devia ter alguma coisa parecida com os Estados Unidos. Então, estava animada. Esse esquema para encontrar um emprego fora das Filipinas não é tão simples. Antes de se candidatar para qualquer vaga, as pessoas devem passar por um curso que é coordenado pelo Ministério do Trabalho. No caso das trabalhadoras domésticas, as aulas ensinam como organizar uma casa, como otimizar o tempo entre a limpeza e a lavagem das roupas, oferecem aulas de cozinha, que têm até comida internacional e conhecimentos básicos sobre nutrição e de cuidado com crianças, incluindo primeiros socorros. Esse empenho do governo em acompanhar a capacitação dos filipinos não é por acaso. O trabalho desses imigrantes é visto como uma commodity. Tanto que existe um ministério dedicado exclusivamente para cuidar, entre aspas, dos trabalhadores imigrantes. E, tecnicamente, ninguém pode passar pela imigração sem um visto de trabalho no país de destino. As remessas de dinheiro enviadas pelos imigrantes correspondem a quase 9% do PIB das Filipinas, o equivalente a mais de 37 bilhões de dólares. Quase 10% da população vive e trabalha no exterior. E a propaganda que se espalha pelo mundo para elevar o perfil dos filipinos inclui adjetivos como, abro aspas, que são incansáveis, prontos para servir e sempre com um sorriso estampado no rosto. Mas a imigração para o Brasil é uma rota completamente fora da curva, inclusive para as autoridades filipinas. Lilian diz que as autoridades não souberam dar muitos detalhes sobre o Brasil, que essa rota era nova também para eles. Ela se apressou para organizar toda a documentação para o visto. Atestado médico, certificado dos cursos que tinha feito, cartas de referência de antigos empregadores. E as coisas caminharam rápido. Quando se aproximava a data da viagem, ela fez uma videochamada com os futuros patrões. Estava nervosa. Na conversa virtual, ela conheceu os empregadores, uma brasileira e um francês, e teve que se apresentar, falar de experiências prévias, sobre sua família. A ligação não durou mais que meia hora. E em poucas semanas, o visto ficou pronto. Era hora de fazer as malas. Ela diz que foi muito difícil se preparar, presa na ideia de que o Brasil ficava muito distante. Distante de casa, das filhas. Entre dois voos, conexões e esperas, a viagem demorou quase 40 horas. Quando chegou no aeroporto em São Paulo, esperava por ela um homem chamado Piero, Piero Felipe Slanzi Martins, um dos sócios proprietários da agência Global Talent. Uma agência que, na prática, só tinha dois funcionários. Ele e o outro sócio, Leonardo Ocelávio Ferrada. E ali mesmo, no aeroporto, a primeira coisa que Lilian queria fazer era comprar um chip para falar com as filhas, avisar que tinha chegado e que estava tudo bem. Mas não conseguiu. Precisava de um CPF e, claro, ela não tinha. E ela não se preocupou muito, imaginou que os patrões iam dar um jeito. Mas não foi assim. Lilian conta que os patrões não deram importância quando ela disse que precisava falar com a família e avisar que tinha chegado. Não ofereceram o telefone e nem o acesso à internet da casa. O combinado era que ela descansasse dois dias antes de começar a trabalhar para se recuperar da diferença de horário entre o Brasil e o Sudeste Asiático. Mas isso não aconteceu. Lilian conta que a funcionária que estava saindo desse emprego acordou cedinho, dizendo que era hora de trabalhar, e passou para ela uma lista infinita de tarefas esperadas para aquele primeiro dia. Ela tinha que limpar o apartamento de quatro quartos, sala e banheiros, cozinhar, cuidar de quatro meninos de doze, nove, cinco e um ano e meio, preparar as merendas, dar banho nas crianças menores, colocar todos para dormir e deixar tudo pronto para o dia seguinte. E tinha uma regra. Toda a comunicação entre eles tinha que ser em inglês. Era uma oportunidade das crianças aprenderem o idioma com a babá. E apesar de preparar a comida, Lilian não podia comer a mesma coisa que a família. Sua refeição era separada e se limitava a um filé de frango e uma porção de arroz por dia. Além disso, ela tinha que cuidar do cachorro, preparar sua comida e levá-lo para passear. E o trajeto não podia passar de dez minutos. Tudo era cronometrado pela patroa. Passaram duas semanas e Lilian já não conseguia dormir pensando nas filhas, que deveriam estar desesperadas sem ter nenhuma notícia da mãe. Então ela insistiu com o patrão e o homem emprestou o telefone. A ligação não durou mais que cinco minutos. Mas o problema continuava. Ela não tinha telefone e não conseguia se comunicar com ninguém. Se desesperava. E ao mesmo tempo tentava lidar com todas as situações da casa e as exigências da patroa. No único dia livre da semana, o domingo, Lilian tomou coragem e foi até a rua caminhar, sem ter que se preocupar com o relógio. Estava desesperada por conversar com alguém e arriscou perguntar para um casal onde ficava o metrô mais próximo. E ela deu sorte. A mulher falava inglês. Era uma polaca que vivia em São Paulo há alguns anos. Lilian explicou que queria ver se encontrava alguma filipina no metrô. Uma necessidade que só ela entendia. A mulher indicou o caminho do metrô Barra Funda, mas percebeu que Lilian não estava bem. E parou para conversar com ela. Lilian diz que chorava muito e a mulher deixou um número de telefone com ela e combinaram de se encontrar de novo no domingo seguinte. E uma semana depois, a Polak estava lá. Trouxe para ela um aparelho de telefone usado e um chip para chamadas pós-pago. A estrangeira explicou como ela podia pegar um ônibus, usar o metrô, enfim, o básico para se movimentar numa cidade como São Paulo. Lilian não sabia como agradecer. Lilian diz que ficou feliz e que chorou muito quando recebeu o telefone. Se sentia aliviada de ter encontrado aquela mulher que disse estar preocupada com ela. Com o telefone na mão, a primeira coisa que Lilian fez foi ligar para as filhas. O trabalho em São Paulo não parecia promissor. Desde o primeiro dia, a relação com a patroa foi ruim. A comunicação se limitava à lista de tarefas que precisavam ser cumpridas e o silêncio só era quebrado quando algo não saía como esperado. A patroa era ríspida e quando falava, era os gritos. Então, eu acho que não funcionou para mim que ela se humilhasse por causa desses simples erros ou descomunicações. Lilian diz que para ela não tinha justificativa para ser humilhada por coisas simples ou falhas de comunicação. Um dia, Lilian tomou coragem e comentou que precisava de mais comida, que aquele pedaço de frango por dia era insuficiente, que sentia fome. E que a patroa ia ao mercado somente uma vez por semana e comprava muita carne para o cachorro e, para ela, apenas uma bandeja de filé de frango, com os quatro pedaços. E isso era tudo o que ela comia, uma porção que não alimenta nenhuma criança de maneira adequada. Lilian ligou para a agência para pedir que eles apertassem os patrões, afinal de contas, estava no contrato que a alimentação dela estaria incluída no pacote. Mas nada mudou. Então, ela teve que dar um jeito. Eu acho que tem alguma ideia, porque é carne. E eu sou a pessoa que comece para a comida de cachorro. Então, eu sobrevivei com isso. Com certeza, ela tem comida de cachorro. Lilian cozinhava a comida do cachorro, que incluía pedaços de carne de porco, Então, ela passou a comer aquilo para amenizar a fome e sobreviver. Se sentia humilhada. Tinha vindo, literalmente, do outro lado do mundo para terminar comendo comida de cachorro. E não demorou muito, ela adoeceu. Sentia vertigem, um sinal de fome e náuseas constantes. Os patrões se negaram a levá-la ao hospital e chegaram a questionar se Lilian realmente não tinha uma doença prévia. No dia de folga, ela decidiu ligar para a amiga polaca, a única pessoa que tinha se preocupado com ela até então, e contou que estava passando mal. Elas foram juntas até o hospital das clínicas. E no hospital, Lilian recebeu medicamentos e um diagnóstico. Tinha infecção alimentar. Fazia um mês que Lilian estava no Brasil. Tinha perdido muito peso, era humilhada diariamente e trabalhava 18 horas por dia. A situação era insustentável. Então, ela voltou a reclamar com os donos da agência Global Talent. Afinal, ela tinha contratado o serviço deles. Mas as respostas eram sempre vagas e pediam para ela ter paciência. E foi só quando sugeriu trocar de trabalho e ir para uma outra casa que apareceram as letras miúdas do contrato. Para mudar de emprego, ela teria que pagar por um novo serviço da agência. E na conversa, ela foi lembrada que seu visto de trabalho estava vinculado ao patrão que solicitou sua vinda ao Brasil. Ou seja, se ela saísse por conta própria, ficaria sem documentos. É nesse momento que Lilian se dá conta de que não tinha alternativas. Estava presa naquele apartamento. E apesar de ter sido contratada por ela, na prática, a agência não servia aos interesses da Filipina. Sua relação era com os patrões, que tinham contratado o serviço para encontrar uma empregada doméstica que atendesse às suas necessidades. Essa é Lívia dos Santos Ferreira, auditora fiscal do trabalho e então coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo na Superintendência do Trabalho em São Paulo. Logo mais a gente vai entender como ela entra nessa história. Na época em que Lilian foi contratada, a Global Talent tinha que apresentar provas para as autoridades de que não havia outra pessoa no país que pudesse desempenhar a mesma função que ela para então justificar a liberação do visto de trabalho. Algo no mínimo estranho num país que tem mais de 6 milhões de empregadas domésticas. É aqui onde entra o diferencial da Lilian. Fala inglês, capacitação no cuidado de crianças, curso de enfermagem e tudo isso por um salário de 2 mil reais. E claro, não iam achar uma pessoa com essas características no Brasil, com formação e domínio do inglês, disposta a ganhar pouco mais de um salário mínimo. Lilian diz que a maioria contrata Filipinas porque elas se comunicam em inglês, o que é visto como uma oportunidade de aprendizado para os filhos do empregador. Quando percebeu que a agência de empregos estava ali para defender os interesses do patrão, Lilian entrou em contato com uma tia que vive na Flórida e contou o que estava acontecendo. A mulher fazia parte de um grupo de filipinos no Facebook. E não demorou, apareceu uma filipina em São Paulo disposta a ajudar. Lilian contou para ela que não falava português, que não sabia ir para lugar nenhum e que tinha muito medo. Então, elas combinaram de se encontrar e a Filipina convidou a Lilian para conhecer o lugar onde ela morava. Era uma ocupação num prédio que foi projetado para ser o Hotel Comfort A&B no bairro de Santana. O prédio, que foi abandonado pela construtora, estava tomado desde 2012 por famílias sem teto, por imigrantes e refugiados. Lilian trabalhava 18 horas por dia, sem direito a intervalos ou descanso. Quando comia, nem sequer se sentava, ia mastigando enquanto fazia uma coisa ou outra. E para não irritar a patroa, não usava o micro-ondas. Comia comida gelada. E aqui é importante a gente fazer um parênteses para falar de como as trabalhadoras filipinas encaram a questão do trabalho no exterior. Elas sabem que vão morar na casa do empregador, em condições precárias, que as folgas serão esporádicas ou nulas. Isso é sabido e já está na conta antes mesmo delas arrumarem as malas. Você vai para o outro, você tem que esperar, ou não esperar o melhor, porque você vai perder. Lilian diz que sempre foi dito que quando alguém vai trabalhar fora do país, deve esperar pelo pior. Elas sabem que serão exploradas. Mas na ponta do lápis, tudo isso vale a pena para pagar a educação dos filhos e manter a família que ficou para trás. E no Brasil, Lilian se apegava no que tinha lido no contrato. Na CLT, nas 40 horas semanais, no pagamento de horas extras, no direito à alimentação e descanso. E isso não acontecia. Sua situação extrapolava qualquer dos cenários que ela podia suportar. O cerco naquele apartamento ia se fechando. Lilian conta que a patroa a trancou em casa duas vezes para evitar que ela saísse. E ela passou a ficar com medo disso. A situação piorava a cada dia e ela não via como sair dali. Já tinham passado dois meses desde que chegou ao Brasil e ela se sentia cada vez mais impotente e sem saída. Lilian diz, Ela não queria tirar a própria vida, mas num determinado momento pensou que era a única saída para fugir daquele lugar. Tinha chegado num limite e pular pela janela parecia ser uma alternativa para acabar com o sofrimento. E essa era justamente a situação que ela tinha lido e ouvido falar sobre as domésticas em alguns países do Oriente Médio. O suicídio de empregadas domésticas do sul e sudeste da Ásia é uma realidade crescente. O caso mais alarmante é o do Líbano, onde, em média, duas trabalhadoras imigrantes se suicidam por semana. Lilian passou a madrugada em claro, pensando no que fazer. E tomou uma decisão. Ela decidiu fugir e estava nervosa e com medo. Naquela noite, os patrões tinham saído e trancado a porta do apartamento pelo lado de fora. Mas quando voltaram, deixaram a chave sobre a mesa. Lilian viu ali uma oportunidade. E enquanto pensava em estratégias para escapar sem ser vista, começou a arrumar a mala. Ela tinha que sair antes que as crianças acordassem. Estava amanhecendo quando ela abriu a porta com cuidado, evitando fazer qualquer ruído com a mala que pesava uns 20 quilos. Ao chegar na portaria, se esforçou para não levantar suspeitas. Tinha medo que o porteiro desconfiasse e ligasse para os patrões. Tentou fingir naturalidade. O prédio tinha câmeras espalhadas por todos os lados. Lilian passou pela primeira grade de segurança e escutou o ruído da porta se fechando atrás dela. Ficou presa naquele cercadinho. Segundos depois, o outro portão se abriu. Ela chegou a cenar para o porteiro. Era parte da estratégia para que ele não desconfiasse da fuga. E na rua fez uma pausa. Fingiu esperar por um táxi, que nunca chegou, e depois decidiu caminhar, tentando apressar o passo. Lillian diz que tremia, que precisava estar longe daquele lugar. Ela pensava que os patrões poderiam chamar a polícia e inventar qualquer história, acusá-la de roubo e obrigá-la a voltar. E tinha muito medo. Ao chegar na primeira esquina, onde já não seria vista, começou a correr, arrastando a mala como podia. Queria se distanciar o máximo possível daquele prédio em Perdizes, reduto de famílias de classe média alta. E, enquanto se afastava, não conseguia parar de pensar que os patrões já poderiam estar acordados e ir atrás dela. Quando chegou numa avenida movimentada, parou o primeiro ônibus que passou pela frente. Permaneceu de pé, até que reconheceu a Avenida Paulista e deu sinal para parar. De lá, entrou no metrô e seguiu até a Estação Santana. Aquela mulher filipina, que Lillian achou por intermédio da tia, morava ali. E ela sabia que poderia encontrar refúgio temporário no prédio ocupado. Ela diz que se sentiu feliz e agradeceu a Deus por ter saído do inferno. No quarto da amiga, Lillian ainda tentava se acalmar quando recebeu uma ligação. Era um dos sócios da agência. Os patrões já procuravam por ela. O cara da agência quis saber onde ela estava, que queria ajudar a resolver a situação. Mas Lillian disse que não acreditava mais neles. Lillian diz, Eu estava com muito medo e chorando e mesmo agora, quando eu me lembro daquela época, eu não consigo imaginar que eu precisei passar por isso. Mas foi pela minha segurança e para sobreviver. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Ela tinha teto temporário, mas não sabia exatamente o que fazer. Não tinha dinheiro para comprar uma passagem de volta para casa e nem estava disposta a enfrentar os julgamentos da família. No bolso, ela guardava só 400 reais e tinha a intenção de mandar para as Filipinas para ajudar no material escolar das filhas que dependiam dela para tudo. E tinha outra questão. Seu visto estava atrelado aos documentos dos patrões e a qualquer momento poderia ser descoberta pelas autoridades, o que implicaria mais um problema. conversando aqui e ali, Lilian conseguiu trabalhos esporádicos como diarista, mas não era suficiente para se alimentar e pagar o aluguel do quarto na ocupação. E a relação com a amiga Filipina já não era das melhores. Um dia, um missionário apareceu na ocupação e conheceu a Lilian. Aquele encontro mudaria tudo. Uma pausa e a gente já volta. Olá, sou Igor Orreda, produtor desse episódio. Estou aqui para contar que a realização do podcast No Labirinto só foi possível pelo apoio da International Women Media Foundation. A série é uma co-produção com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Acompanhe o No Labirinto nas redes sociais da Repórter Brasil. Por lá, podemos ouvir tua opinião, que é muito importante para nós, conversar e continuar avançando. Seguimos. Em 1977, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, convidou um grupo de missionários da Ordem de São Carlos, conhecido como escalabrianos, para criar uma casa de acolhida para imigrantes. O foco de Dom Paulo era apoiar os exilados das ditaduras militares que controlavam a América do Sul e impunham anos sangrentos. Anos depois, a casa do imigrante virou Missão Paz e foi dali que saiu aquele missionário que se interessou em ajudar a Lílian. E a forma que ele encontrou foi convidá-la para aprender português num curso na Missão Paz. Se ela pretendia ficar no Brasil, era uma boa ideia aprender a falar nossa língua. E ela topou. Padre, muito obrigada. Muito obrigada. Nada. Ai, amor. Lílian ficou cinco meses na ocupação, se virando como podia, até que conheceu o Padre Paulo, coordenador da Missão Paz, que vamos ouvir agora. Ele conta como foi esse primeiro encontro com ela. A primeira reação era um grande baque no sentido emocional muito atingido. porque acho havia uma decepção, havia uma exploração, então a questão das lágrimas era bastante forte. Quer dizer, acabava chorando. Acho que isso é normal. É que a situação era muito difícil, muito complicada. Promovemos esse encontro entre os dois para entender os detalhes do que aconteceu quando a Lílian fugiu e se refugiou na ocupação. eu uso agora. Que bom. Eu estava feliz porque pelo menos naquele momento eu não sabia que o meu problema seria resolvido, mas pelo menos tem alguém que escuta, que fala comigo, que dá algum tempo, desculpa, eu estou emocionada, que dá algum tempo para ouvir o meu problema. Fiquei feliz porque naquele momento eu não sabia que meu problema podia se resolver, mas pelo menos teve alguém que ouviu. Eu fico emocionada, alguém que parou para ouvir meu problema. Quando Lílian estava naquele limbo sobre o visto, ainda vigorava o Estatuto do Estrangeiro, aprovado durante a ditadura. A lei priorizava uma suposta segurança e restringia a liberdade dos imigrantes em território nacional. Eles eram vistos como indivíduos de menor importância em relação aos brasileiros. Padre Paolo sabia que essa regra poderia dificultar a permanência de Lílian no país, ao menos no curto prazo. Mas já estava em discussão no Congresso a lei de imigração, que revogaria a herança da ditadura e teria como princípio o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo, a quaisquer formas de discriminação e o direito a refúgio. Só que no momento em que Padre Paolo e Lílian se encontraram, ainda prevalecia o texto que rejeitava todos esses princípios. E nesse primeiro contato com o padre, Lílian não contou tudo o que tinha acontecido. A conversa avançou devagar. Primeiro, ela falou que queria estudar português, que não tinha trabalho e que precisava de ajuda. e aos poucos, as várias camadas da história foram se revelando. Aquela coisa normal de uma confiança que vai se ganhando aos poucos, inclusive a possibilidade de fazer denúncia e tudo. Então, acho que foi algo progressivo, ganhando confiança. e depois aí começaram a se abrir e falei, isso não pode ficar escondido, tem que, quer dizer, não se pode aceitar uma situação desta, tem que ir para frente. Padre Paolo não teve dúvidas, era necessário agir. E enquanto organizava a denúncia, outras duas mulheres filipinas foram até a Missão Paz pedir ajuda. Elas também fugiram da casa de seus patrões, do mesmo esquema de exploração que Lilian tinha sofrido. Os alarmes dispararam. Especificamente abril de 2017 foi uma data que representou um marco muito importante para a inspeção do trabalho no Brasil e para o combate ao trabalho escravo doméstico. Nessa data, a superintendência do trabalho em São Paulo recebeu denúncias de que três mulheres filipinas estavam sendo escravizadas por empregadores de classe alta em bairros nobres da cidade de São Paulo. Essa é Lívia dos Santos Ferreira, auditora fiscal do trabalho e então coordenadora do programa de erradicação do trabalho escravo da superintendência do trabalho em São Paulo. Como era uma situação muito grave também, ela sabia também que ela estava em risco, risco de morte. Quando a auditora fiscal se deparou com a história de Lilian, sabia que estava diante de um caso grave, mas tinha que encontrar provas. Somente a palavra da trabalhadora filipina não era o bastante. Mas, por outro lado, ela sentiu confiança. Os detalhes que Lilian deu sobre as agências, o nome dos donos, as conversas por mensagens de texto, o modus operandi, isso tudo eram pistas fundamentais para montar o quebra-cabeças. A gente tinha que ter provas e foi isso que a gente buscou e a gente achou que foram a prova de que as agências faziam todo o endividamento da trabalhadora, o engano na contratação, o engano na origem. Isso tudo foi provado por meio de documentos, ficou muito claro como as agências trabalhavam. O caso estourou. Mulheres trazidas das Filipinas na Ásia trabalhavam em regime de escravidão em casas de alto padrão em São Paulo. Jornada exaustiva, trabalho forçado, servidão por dívida ou condições degradantes. Os números mostram que a escravidão sobreviveu no Brasil em outro formato. É a chamada escravidão contemporânea. A Auditoria do Trabalho colocou a lupa na atividade das agências de empregos e encontraram um novo esquema de exploração. A Global Talent fazia parte de uma triangulação que incluía uma agência de empregos filipina e a agência SDI, do suposto empresário Aguilar Noel Muico. O esquema funcionava assim. As empregadas domésticas filipinas eram aliciadas nas Filipinas, no Chipre, Hong Kong, Dubai, Singapura e no Nepal. Recebiam falsas promessas de trabalho doméstico em residências de alto padrão em São Paulo. Um fluxo nada habitual para as Filipinas. E aí, nessa história, a gente descobre uma rede de tráfico de pessoas voltadas para a exploração do trabalho doméstico com imigrantes filipinas. E aí, a gente passa a ter um olhar um pouco mais apurado para essa questão e tentar compreender. E Lilian estava insegura pelo que estava por vir. Ela diz que queria lutar, mas tinha medo. É que não era fácil falar com desconhecidos. Ela não sabia em quem confiar. Ela passou a colaborar quando ela entendeu o que a gente estava fazendo ali e que tipo de ação que a gente poderia dar, não apenas para solucionar o caso dela, para fazer com que ela recebesse os direitos dela. Estava muito guiada por uma intenção de que aquilo não continuasse acontecendo com mais nenhuma outra mulher filipina no Brasil. E quando a auditora fiscal encontrou com ela, seis meses depois da fuga, Lilian ainda estava muito abalada. Eu vi, sim, uma pessoa fisicamente debilitada, uma pessoa emocionalmente muito abalada, muito abalada mesmo, mas também uma pessoa muito muito revoltada com tudo que tinha passado. Ela sofreu tantas violações, mas aquilo nela a debilitou, sim, emocionalmente, mas teve efeito muito forte de fazê-la ter muita força para lutar pelos direitos dela, para ela conseguir restabelecer minimamente a vida dela, a dignidade dela aqui no Brasil. O boom da imigração de Filipinas para o Brasil começou a partir de 2011, que coincide com o início do debate no Congresso da PEC das Domésticas, que seria aprovada três anos depois, em 2013. As trabalhadoras domésticas filipinas vieram preencher um nicho, entre aspas, porque, ao menos na lei, as trabalhadoras brasileiras não devem mais aceitar horas extras sem pagamento, trabalhar sem registro em carteira, sem direito a férias e sem descanso. A relação de subordinação é muito mais forte do que de uma brasileira que está empoderada sobre seus direitos e sabe que ela tem que resolver isso. A capacidade de discutir, de exigir que os direitos sejam cumpridos de uma trabalhadora imigrante geralmente é menor do que a da brasileira. Outra coisa que facilitou a vinda das Filipinas foi uma regulamentação de 2012 do Ministério do Trabalho que permite a contratação de mão de obra estrangeira por pessoas físicas e não apenas empresas. A fiscalização descobriu que a agência de empregos havia cometido uma fraude junto ao governo brasileiro para solicitar o visto de Lilian. E tudo isso culmina com o trabalho escravo doméstico, por meio de jornada exaustiva, servidão por dívida que levou ao trabalho forçado, condição degradante, falta de acesso ao alimento, restrição de liberdade de ir e vir. Todos aqueles tipos do trabalho análogo de escravo que está na lei e que está na nossa instituição normativa, a gente constatou na situação de trabalho da Lilian. Ficou muito claro isso. O caso foi tipificado pela Auditoria do Trabalho como tráfico de pessoas para o trabalho escravo. Depois da fiscalização, os patrões de Lilian receberam um alto de infração correspondente ao trabalho análogo de escravo. Já o empresário Leonardo Ferrada e sua agência de emprego foram condenados pelo Ministério Público do Trabalho a pagar quase R$ 3 milhões por tráfico de pessoas para exploração de trabalho e omissão no caso de trabalho escravo. Na época, procurado pela reportagem da Repórter Brasil, o empresário se manifestou através de uma nota enviada por seu advogado, na qual afirmou que ia recorrer da sentença. Abre aspas. Temos pleno respeito à decisão judicial. Contudo, reafirmamos a total inocência da empresa Global Talent. Fecha aspas. Nós voltamos a procurar um empresário para este episódio, mas foi impossível localizá-lo. E o CNPJ da empresa aparece inativo. O que Lilian não imaginava é que sua fuga seria determinante não somente para as Filipinas, que estavam na mesma situação que ela, mas para todas as empregadas domésticas em situação de trabalho escravo no Brasil. O trabalho doméstico nunca foi uma atividade que a gente olhou para ela até a gente receber as denúncias das trabalhadoras domésticas filipinas. A fuga de Lilian abriu as fechaduras das portas. Depois de Lilian, vieram à tona casos como o de Madalena Giordano, escravizada por 38 anos desde criança, de Sônia Maria de Jesus, uma mulher negra e surda, escravizada por 40 anos pela família do desembargador Jorge Luiz de Borba, em Santa Catarina, ou de Dona Iara, que contamos no episódio 4. De 2017 a 2023, 85 trabalhadoras domésticas escravizadas foram resgatadas. Não havia denúncias de trabalho análogo de escravo no setor doméstico, e também não havia uma política nacional voltada para fiscalizar o setor doméstico. A inspeção do trabalho ainda era muito deficitária, digamos assim. Fazia um tempo, Lilian tinha a sensação de estar sendo seguida na rua, mas pensou que era coisa de sua cabeça e tentou não dar importância para aquele sentimento que a deixava aflita. E não era para menos. Dias antes, alguém invadiu o quarto que ela dividia com outra imigrante filipina e todas as suas coisas foram reviradas. Ela chegou a comentar com sua amiga que estava sendo seguida, mas a mulher tentou tranquilizá-la. E no que elas conversavam, alguém bateu na porta do quarto. E quando Lilian abriu, levou um soco na cara. Era uma mulher filipina que tinha uma missão, amedrontá-la. por ela ter sido a primeira mulher filipina a denunciar, havia uma certa assédio dentro da comunidade com ela, poderia estar ligado a certas redes que a agência ainda tinha dentro da comunidade. E ela é uma pessoa que lutava para que a agência não continuasse, regimentavam trabalhadores, trazendo trabalhadores. Então, ela era uma pessoa que dificultava o trabalho da agência. Era a segunda vez desde que chegou ao Brasil que Lilian temia pela própria vida. A gente entendeu que ela estaria em risco, que ela era uma pessoa ali visada por algumas pessoas que poderiam ter alguma ligação com a agência. A auditora fiscal sabia que precisava agir rápido. A gente conversou com ela e resolvemos colocá-la em um abrigo de proteção. Chegamos a conversar com ela sobre a possibilidade de ela entrar num programa de proteção à testemunha. Só que mesmo no abrigo de proteção, Lilian não conseguia deixar de pensar que a qualquer momento seria encontrada. Então decidiu mudar de estado. Foi a Minas Gerais para tentar começar uma nova vida. Conseguiu um trabalho com uma empregada doméstica e ficou por lá até a poeira baixar. Até que em outubro de 2017 o juiz do trabalho determinou o valor da indenização que tinha que ser pago pelos patrões. 30 mil reais. Lilian imediatamente comprou uma passagem e foi ver as filhas. como um chocolate para eles e eu pergunto que nada aconteceu aqui. Minha família não sabia o que aconteceu até agora. Lilian diz Quando finalmente consegui minha passagem para as Filipinas eu fiquei muito feliz e animada. Comprei muitas coisas, levei uns chocolates para eles e fingi que nada aconteceu aqui. Minha família não sabe o que aconteceu comigo até hoje. De volta, em casa, Lilian pagou o empréstimo que devia para o banco e pensou em ficar nas Filipinas e tentar a vida ao lado das filhas. Mas acabou voltando para cá. Hoje, ela trabalha como babá de um bebê com necessidades especiais de segunda a quinta-feira, sem intervalo. Quando nos encontramos no karaokê, Lilian estava de férias. Ela diz que o salário ainda não é o adequado, mas se sente livre e parece feliz com sua nova vida no Brasil. Sua filha mais velha se formou em estatística, a do meio está estudando para ser técnica de laboratório e a caçula dentista. O consulado filipino em São Paulo recebe ao menos uma solicitação ao mês para a legalização de documentos de trabalhadoras domésticas que desejam emigrar para o Brasil, uma média de 12 por ano. No total, há pouco mais de mil trabalhadoras domésticas das filipinas em São Paulo. O arquivo de notícias é da TVT e da TV Record. Agradecemos ao consul honorário das filipinas, Massato Ninomia, a Bia Pasqualino da Rádio Tertúlia, a Jeremy Kaplan, professor da Universidade da Cidade de Nova Iorque e a jornalista Irene Casselli. Essa história foi dirigida e escrita por mim e compartilho a produção com Igor Orreda. A revisão final é do Carlos Juliano Barros. O desenho sonoro e mixagem é do Nicky Jr. O desenho gráfico é do Caio Abelho, do coletivo venezuelano Topics. A divulgação e redes sociais são de Tamires Matos e Beatriz Vitória e a edição de vídeo é da Bruna Damin. A edição desse podcast foi feita no programa Hindenburg Pro, um dos nossos parceiros. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Agradecemos ao International Women Media Foundation que aposta no jornalismo feito por mulheres e financiou a produção dessa série. Muito obrigada por acompanhar a gente ao longo dessa temporada. E se você gostou e quer levar esse debate adiante, fale sobre o No Labirinto com os amigos, com a família, acompanhe as redes sociais da Repórter Brasil e siga o No Labirinto Podcast no Instagram. E lembre-se, se desconfiar de trabalho escravo, denuncie. Essas histórias não são alheias às nossas. e não são alheias. E aí o No Labirinto o No Labirinto